Bom dia meu povo do Maranhão, estamos aqui na comunidade Barra da Ininga para mostrar uma novidade para vocês nós temos água encanada, não é só vocês da cidade, tá bom? a gente tem também, entendeu? água maravilhosa de qualidade, acabou a lata d'água na cabeça, gente hoje é só o paraíso, graças a quem? Fábio, gentil, prefeito por qualidade vamos agradecer a ele, gente parabéns prefeito, continue sempre assim agradando a nossa comunidade estamos junto com você na próxima eleição o próximo de nós estamos aqui, um abraço, um beijo, boa sorte e vamos beber água de qualidade um abraço, obrigada, pode tirar a nossa lata d'água da cabeça meus cabelos agradecem, um abraço